E vocês dois, se conhecem, porque o Rubens tinha falado de você, desde quando, qual a história? Cara, o Rubens, ele ajudou a minha esposa em 2018 como coach de bodybuilding, né, a Bárbara conquistou o ProCard, que é o status máximo assim da atleta. O que é um ProCard? É um cartão de atleta profissional. E você consegue como isso? Ganhando um campeonato muito grande. Ah, é? Vem sendo os shows mais difíceis. Nossa. E a gente conheceu o Rubens assim, né, sempre muito amigo, muito conselheiro, então ele abraçou eu e a Bárbara e ajudou muito a Bárbara nessa jornada e conquistou o cartão profissional dela e desde então a gente mantém uma amizade assim. Eu já conheci o trabalho deles, na verdade, porque quando eu comecei a preparar o Caio Bottura, que também reside aqui em Orlando, o Caio, ele foi um cara que ele sempre promoveu muito a dieta flexível no Brasil. O que é a dieta flexível? A dieta flexível, cara, ela preconiza de que você pode comer a maioria dos alimentos, ou praticamente todos os alimentos, desde que você entenda que por trás deles existem números que entregam as quantidades de proteína, carboidrato, gordura, calorias. E que se você conseguir fazer um perfeito arranjo desses nutrientes, você pode ter uma dieta extremamente flexível, pode comer as coisas que você gosta, pode se divertir, pode viver, pode ter uma vida normal. O contrário disso é comer só algumas coisas. Tinha uma cultura disso? Tinha, tinha a cultura da restrição extrema que era necessário, entre aspas, pra você atingir o resultado que você queria. E a dieta flexível meio que mudou isso, ela viu que você encaixando alguns alimentos de forma moderada, você conseguia conquistar o seu objetivo. Tem gente que leva o pé da letra e come só besteira. É. E tem resultado, querendo ou não. Exato, exato. É. Tem cara que usa esse artifício da dieta flexível pra justificar que ele quer comer pizza, hambúrguer todo dia. Ah, entendi. Entendeu? E aí ele faz malabarismo. Não, não é o ideal. Ele faz malabarismo pra ele assim, ah, eu quero comer duas fatias de pizza todo dia. Ele consegue. Ele consegue, ele consegue, porque daí o resto dos macros ele organiza pra que não excedam as quantidades que ele precisaria, você entendeu? Mas isso não é o ideal. A ideia por trás da dieta flexível é o contrário disso, é te dar liberdade, liberdade pra assim, pô, eu posso ter uma alimentação diversificada. Hoje eu comi, por exemplo, um bife acebolado com arroz e feijão e legume. Amanhã eu quero comer uma macarronada e um frango à milanesa. Mostrar que as possibilidades são meio que infinitas, assim. Se a gente deixar preso um cardápio fixo, sabe, que é de difícil adesão, então é isso. Que é, esse ponto é importante, porque esse é disparado, pelo menos na minha consultoria, acho que o Góes pode ajudar também com o trabalho que eles têm. Disparado, esse é o maior problema hoje, de adesão a um processo de transformação. Que é a dieta. Adesão à dieta. Porque, o que que acabava acontecendo, Vilela? O cara recebeu uma dieta, um plano alimentar, por exemplo, de um nutricionista, e o profissional, ele tinha aquele cuidado ali de calcular tudo que ele tinha que comer e tal. E normalmente, o cardápio, ele vinha como uma forma de exemplo do que você tem que comer. Não que aquilo é uma regra da sua vida. E aí, esse cara pegava, imprimia aquilo e colocava na geladeira dele. E aí, o que acontecia? Um belo dia, no meio da tarde, ele tinha que comer iogurte com aveia e fruta. Mas, cara, ele foi, ele saiu de casa correndo e ele não levou. É. E aí, ele para num lugar, num posto, por exemplo, numa conveniência, num restaurante, e ele compra qualquer outra coisa que não seja aquilo. Na cabeça dele, ele falhou. E aí, desiste, chuta o balde, não recomeça. Entendeu? A adesão é o principal fator você levar em consideração quando você for começar um processo de emagrecimento, ou de ganhar músculos. É adesão. Entendi. Você olhar para o seu plano e vai, pô, eu consigo seguir isso como um estilo de vida. Justamente. E aí, a dieta flexível, cara, é... Todo mundo que começou a manifestar e tentar propagar essa ideia, preconizava a mesma coisa. Não que eu tenha que mandar no seu cardápio. Eu tenho que te ensinar a ler cada alimento. Eu tenho que te ensinar que cada alimento chega com essa quantidade de carboidrato, proteína e gordura, para que você seja dono do seu cardápio. Você vai precisar da gente, nós que somos os profissionais, para criar uma estratégia para você falar assim, olha, o ideal para você agora seria que você seguisse esse perfil calórico com esses macros aqui. Mas você vai poder capitanear a decisão de, olha, agora eu quero comer fruta com whey nessa refeição. Na próxima, eu quero comer um pão com queijo. Você entendeu? Você manda nisso. Quando você entende, aí fica... É porque antes tinha essa noção de que alguns alimentos eram proibidos, que iriam sabotar seu progresso. Sim. E quando a gente aprende sobre calorias e porções, a gente vê que em uma dieta dá para ter muitas possibilidades. Então, o ideal é que você ensine a pessoa, não aprisione. É. Entende? Entendi. E aí, voltando um pouco... É, você estava falando sobre isso porque você estava falando de outro cara, né? É, eu conheci o Caio Botura, que foi um dos pioneiros em levar esse conceito para o Brasil. E quando eu comecei a ter mais contato com ele e com a metodologia, que eu vi que era muito grande aqui, aí ele me contou da Bárbara e do Rodrigo. Falou assim, ó, esse casal nutricionista aqui também faz um trabalho na internet super legal. É, eles desconstróem bastante coisa. E o perfil de Instagram deles já era brilhante, meu. Porque era todo focado nisso. Tipo, ah, você acha que está acertando, mas está fazendo isso. Sim. Entendeu? Ah, você proíbe isso, mas isso aqui está tudo bem. E aí, mostrava, comparava calorias, comparava macro... A gente só não aparecia muito. Eu só fazia post escrito. Eu fui gravar o primeiro story com o meu rosto ano passado. Pô? É. E aí, eu já conhecia eles, na verdade, né? Quando a Bárbara me procurou, eu já seguia eles. A gente já seguia. Já seguia eles, já conhecia o trabalho, tudo. Então, foi até... Mas foi até curioso, porque quando ela chegou, ela estava prestes a ir para um campeonato que valia esse ProCard. E ela falou assim, eu faço qualquer coisa se você quiser. Você deixar eu comer um tablete de chocolate depois do almoço. Sério? Eu falei, você está falando sério? Ela, sim, eu faço então. Qualquer coisa. Eu falei, vai, tá bom. É. É porque os coaches, cara, não falando mal dos coaches, mas a linha era muito engessada. E a Bárbara falou, eu só aceito um coach se ele aceitar a minha nutrição. Porque a gente estudou nutrição. A gente era formado. A gente sabe que um chocolate... E o Rubens, ele era... Não é aquele terrorismo, né? Ele tinha mais conhecimento científico, etc. Tanto que ela ganhou tudo. Então. E o Rubens ficou chocado com o cardápio dela um dia. É? Sim. É porque... Porque, assim... Paçoca também... Não abre o mão da minha paçoca. Ela seguia um padrão rico em fibras, vitaminas, minerais. Mas tinha dia que ela, em preparação, falava... Quer saber, velho? Hoje eu quero comer o que eu quero. Aí encaixavam um hambúrguer, um chocolate, etc. Mas ela se mantinha muito fiel às calorias e macronutrientes propostos. E ela ganhou. Exato. E pra mim foi duplamente importante. Primeiro porque... É... Obviamente conquistar um pro card é algo muito... Ela tá na história da minha vida, assim, né? Porque você vai conquistar uma quantidade de pro card. Por mais que você seja um cara de muito sucesso. Que você vai lembrar deles. É. Né? Então... Ela entrou. A gente tem uma ligação eterna, assim, né? Muito bacana. E segundo. Porque naquele momento eu precisava mostrar pras pessoas que o que eu estava falando na internet era real. Que você não precisa ser refém de fazer aquele frango branco, pálido, cozido seis vezes na água. Sem óleo na água. Porque antigamente o frango era na água. Nossa, que delícia. Ele não tá entendendo como era o barbio de antigamente. Não, você não tá entendendo. Aquela coisa totalmente sensosa. O cara pegava o frango... Não podia ter sal, cara. É. E cozinhava ele na água. Aí quando você cozinha um frango na água... Você já viu que solta gordura? É. Aí o cara tirava a água com a gordura. Aí colocava outra água. Cozinhava de novo. Tirava. Ou seja, o frango e isso tu rica é virando um isopor, cara. Só tempero natural, tá? A safrão, o sal não podia não. Mastigando isopor, praticamente. Sim. E aí... Aí olha pra você ver no que que isso colaborava. Esse cara, essa mulher, ela fazia essa dieta. Aquela batata cozida na água também do mesmo jeito. Só doce, viu? A inglesa, meu amigo. É. É. Esquece. Aí levava. Levava aquela porção lá de batata ou arroz com frango. Sem vida, sem cor, sem nada. Aí abria um marmitão. Comia. As pessoas à volta. Viam ela entrando em forma, sim. E achavam. Mas às custas disso. Falava assim, nossa, o preço é muito alto pra entrar em forma, né? E aí começou-se uma cultura do quê? Se você não fizer isso aqui, você não vai entrar em forma. Ou você não é hardcore, você não é do esporte, etc. Então, e eu via, cara, que assim, como eu já tava morando aqui... Era diferente. Os caras não faziam isso aqui, cara. Que eu falo em inglês. Crisaceto. Crisaceto. É mesmo? Aqui já tava... Não, os caras, imagina. Os caras comendo frango frito. Barbecue em cima. Opa. Batatinha na airfryer. Delícia. Com salzinho. Para. Comendo, comendo. Fruta. E o Crisaceto era um cara que tinha uma abordagem mais flexível. Principalmente que ele não queria deixar o atleta muito estendido. Ele falava, hoje você vai comer hambúrguer e vai treinar. Hoje é um muffin, um donut. Sim. Vendo do ponto de vista mais científico. Porque a gente tem o costume de pensar que o nosso corpo julga a gente pelo que a gente tá comendo. Ah, eu comi donut, pera aí que você vai pra barriga. Ah, pera que o Rodrigo comeu batata doce, vai pro músculo. Quando, na verdade, ele reconhece carboidrato, proteína e lipídio. Sim. E daí tudo toma seu rumo. Então, assim, é claro que a dieta da pessoa tem que ser rica em fibras, vitaminas, minerais. Mas tem espaço pra se divertir. Porque a adesão tem que ser levada em consideração. Fatores psicológicos, culturais, socioambientais. Tudo isso.